Mais uma vez estamos aqui para falar sobre gerontologia, sobre envelhecer, sobre idoso, sobre envelhecimento, enfim, uma infinidade de coisas relacionadas à gerontologia. No vídeo de hoje, naquele esquema slides e eu falando com você, vou falar sobre comportamento sedentário e envelhecimento saudável. A relação entre comportamento sedentário e envelhecimento saudável. Então se você, mesmo não ser idoso, fica sentado por muito tempo durante o dia, ou deitado, ou reclinado, você está tendo aí alguns momentos de comportamento sedentário, que são sim importantes, nós precisamos para podermos descansar, relaxar, enfim, temos um momento de paz. Mas o excesso desse comportamento sedentário pode trazer diversos prejuízos para a saúde, principalmente se você for idoso ou para o idoso de forma geral. Vamos lá? Bom pessoal, vamos falar sobre comportamento sedentário e envelhecimento saudável. Vamos iniciar falando sobre o que é envelhecimento saudável. Como envelhecer de forma saudável, mesmo tendo algumas doenças. Esse documento da Organização Mundial de Saúde traz uma definição mais clara do que seria envelhecimento saudável. Seria um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada. Ou seja, envelhecer de forma saudável é envelhecer funcionalmente, é envelhecer independente das pessoas. É envelhecer dependendo cada vez menos das pessoas ou das coisas, os objetos que nos auxiliam no dia a dia. Mesmo tendo alguma doença. E que as escolhas que nós fazemos durante a vida, desde a infância, mas principalmente na fase adulta, ou intervenções em diferentes momentos na nossa vida, ou seja, interrupções que fazemos de coisas erradas, por exemplo, irão determinar o caminho ou a trajetória de cada pessoa. Então, o que nós fazemos durante a vida irá influenciar bastante lá na frente. Eu falei com você sobre isso no vídeo anterior sobre saúde mental. Você pode clicar aqui no card para assistir, se você ainda não assistiu. Nós vemos bastante essa imagem em aulas na internet, em aulas presenciais, nos cursos, em palestras. A evolução do ser humano vindo do macaco, como uma forma bastante ilustrativa. Mas, temos essa nova evolução do indivíduo que caçava o seu alimento, que tinha aí um momento de atividade física, na verdade, o dia todo, para o indivíduo na frente do computador, usando a tecnologia a seu favor, até agora a chegada dos smartphones. Nós temos aí, então, o indivíduo em pé, com uma postura totalmente inclinada, olhando para um celular, um smartphone, que traz tanto coisas boas quanto coisas negativas para nós. E, mesmo ele estando em pé, o uso do smartphone se caracteriza, quando sentado, quando deitado, quando estamos reclinados, como um comportamento sedentário. E, quando se trata de idosos, nós temos essa característica, não de todos. Nós temos muitos idosos ativos, mas ainda temos a maior parte dos idosos isolados, ainda mais agora, no momento da pandemia, em isolamento social, sentados, reclinados ou deitados durante o dia. Lendo o seu jornal, parado no meio de uma praça, jogando um jogo com os colegas, mesmo tendo seus pontos positivos, nós temos a questão de estar sentado, uma maior parte do tempo, como um problema negativo. Para você que ainda não sabe, ou se você sabe, vamos relembrar, a diferença entre sedentarismo, comportamento sedentário e atividade física. Muita gente ainda confunde sedentarismo com comportamento sedentário. Não necessariamente a pessoa com comportamentos sedentários é sedentária. Então, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, então pelos nossos músculos, que vão resultar num gasto energético. Nós temos quatro tipos de atividade física. Atividade física doméstica, então aquela que nós usamos o corpo para realizar as atividades da nossa casa, da nossa residência. A de deslocamento, que é quando nós usamos o nosso corpo para nos deslocarmos de um lugar ao outro. A terceira é a atividade física do lazer, onde usamos o nosso momento, que não estamos no trabalho, nem estamos nos deslocando, nem estamos em casa realizando as atividades domésticas, são os momentos de lazer. E nesses momentos de lazer que muitos de nós e a nossa população tem ficado em comportamento sedentário. E nós temos o quarto tipo, que é a atividade física ocupacional, onde nós usamos o nosso corpo, nossos músculos para atividades do trabalho. Então, pensa, se eu tenho idosos já aposentados que não trabalham mais, mesmo sendo aposentados, escolhe não trabalhar mais com algo que ele vai receber um valor, ou até de forma para ajudar o próximo, o idoso tem um momento a mais sem atividade física. Se nós temos poucos espaços de lazer, ou o idoso está isolado, ainda mais agora nesse momento, ele usa esse momento de lazer como comportamento sedentário. Às vezes não faz atividades domésticas, principalmente os homens, e aí mais um momento que ele teria para fazer comportamento sedentário. Já o sedentarismo é a ausência de atividade física por pelo menos 10 minutos na semana. Então, para ser sedentário, você tem que ser realmente bastante parado, não fazer pelo menos 10 minutos de atividades físicas na semana de forma contínua. E o comportamento sedentário, eu vou falar já já com você. Então, nós temos aí nesse quadro, comportamento sedentário e atividade física. Então, o indivíduo que é sedentário, sim, obviamente, tem muitos comportamentos sedentários, mas não vice-versa, que é aquele indivíduo que gasta menos de 1 ou 1,5 metros, que é o componente metabólico, por dia. Já a atividade física, a leve gasta de 1,5 a 3, a moderada, de intensidade moderada, de 3 a 6 e a vigorosa, mais do que 6. Então, o sedentário, nós já falamos o que ele é. Aí, nós temos a atividade física, dividida em insuficientemente ativo e fisicamente ativo, que não é o foco dessa videoaula, dessa fala com você. Mas que nas próximas aulas a gente pode conversar. Então, o que é o comportamento sedentário? É um comportamento realizado na posição sentada, como eu estou, ou como você em casa pode estar, deitado ou reclinado, sem contar o horário do sono da noite, que não eleve o gasto energético mais do que 1,5 metros, que é o componente metabólico. E como calcular esse componente também é uma outra fala, é um outro momento que nós vamos conversar, quando formos falar de avaliação. E os idosos, como eu já disse, usam muito desse comportamento sedentário no seu deslocamento, usando, por exemplo, a condução, o ônibus, o circular, assistindo TV, dirigindo, em trabalhos sociais. Então, mesmo movimentando o corpo, esse movimento, às vezes, é muito baixo em relação ao gasto energético. Lendo um livro, na igreja, parado sem fazer nada, ou trabalhando, mas sentado. Eu trago aqui um estudo bem interessante, que traz uma informação bem relacionada, que é estimado que os idosos fiquem entre 65% a 80% do tempo deles, isso de forma geral e mundial, em comportamento sedentário. Então, muito mais do que a metade. E que a maior parte deles fica, em média, 9 horas por dia, não consecutivas, mas somadas, em comportamento sedentário por dia. Isso gera problema de obesidade, doença cardiovascular, diabetes, câncer, depressão, síndrome metabólica, e é um grande indicador de mortalidade, porque todas essas doenças que eu relacionei, relatei, diminuem a expectativa de vida e aumentam a mortalidade. Bom, quanto tempo de comportamento sedentário é prejudiciar a saúde do idoso? Ainda nós não temos um consenso, né? E qual é o melhor ponto de corte para isso? E discrimine, então, quanto tempo eu posso ficar sentado por dia, ou o idoso pode ficar sentado por dia, somados, né, nesses momentos. Mas há uma estimativa, pelos últimos estudos da área, os principais, de mais de 8 horas por dia, seria um tempo prejudicial. Então, somar esses tempos no dia, tentar não passar de 8 horas. Há ainda, pessoal, que o comportamento sedentário aumenta o risco de quedas também desses idosos, e, obviamente, se cai, há um risco aumentado de fratura, de imobilização, de hospitalização, e de problemas relacionados à hospitalização prolongada. Também aumenta a dependência desse idoso, ou seja, baixa a sua capacidade funcional. Então, vamos fazer os idosos se movimentarem mais, mesmo que dentro de casa. E será que se esse idoso for ativo, então ele faz atividade física, ele faz exercício físico, então ele pratica uma modalidade de exercício, será que ele vai diminuir o comportamento, o impacto do comportamento sedentário que ele tem na saúde, tanto mental quanto psicológica? E estudos mais recentes trazem que há uma relação entre comportamento sedentário e desfechos de saúde, independentemente da atividade física. Então, uma coisa não contrabalanceia a outra na sua totalidade. O ideal é, idosos ou você, ou que os idosos que você conheça, serem ativos, fazerem exercício físico, de preferência, intensidades mais altas, quando possível, e ter momentos de comportamento sedentário menor do que oito horas por dia. Porque não é porque ele faz exercício físico, ah, eu vou fazer exercício físico, vou fazer atividade física, então por isso eu posso ficar sentado muitas horas por dia, ou deitado, assistindo TV. Não é bem assim que os estudos têm trazido de resposta. Bom, e como avaliar o comportamento sedentário no idoso? Se você for idoso, ou você não é da área da educação física, fisioterapia, ou na área da saúde de forma geral, simplesmente contando, né, as horas que esse idoso fica por dia sentado, ou que você fica por dia sentado, reclinado ou deitado. e tentar se adaptar, se educar, ficar menos do que oito horas. Lembrando, tirando o momento do sono noturno. Mas se você é da área e gostaria de fazer estudos relacionados a isso, nós temos o acelerômetro, que é esse equipamento, que está no slide, a auto-percepção, que foi o que eu acabei de falar, perceber e ir contando esses momentos, ou fazer algumas perguntas através de questionários, como o questionário internacional de atividade física, que ele traz duas últimas questões relacionadas ao comportamento sedentário sentado, deitado ou reclinado do idoso num dia de semana, ou de final de semana. No caso, o maior tempo que ele teve na semana, e o maior tempo num dia de final de semana. Mas também pode ser avaliado e usado esse questionário para avaliar adultos e adolescentes, não apenas idosos. Quais são então as soluções? Fazer atividade física todo dia, se você for idoso, ou incentivar os seus idosos conhecidos a se deslocar, a usar o momento de lazer em movimento, usando atividade física, fazer atividades do dia a dia em casas domésticas, e também trabalhar, caso você não trabalhe, se for idoso ou idoso que você conhece, usar esse momento do ocupacional como um momento de lazer em movimento. Realizar exercício físico todos os dias, se possível. agora, no momento de pandemia, muitos idosos não estão podendo fazer, mas o exercício físico pode ser feito também dentro de casa, com a teleciência, com a telesaúde, o teleexercício, com os idosos que têm capacidade e condições de assistir uma aula pelo smartphone ou pelo computador. quando possível, que esse exercício seja feito de uma intensidade mais moderada a vigorosa, não para os idosos que estão começando ou mais debilitados, mas aqueles que têm essa condição, quem sabe que os exercícios de intensidade um pouco mais moderada ou vigorosa trazem melhores resultados, contrabalanceando o tempo de comportamento sedentário. E fazer diversas interrupções no dia, sempre que quando maior que uma hora. Então, se você é idoso ou você conhece um idoso que fica mais do que uma hora sentado, deitado ou reclinado, fazer momentos de atividade física para interromper essa uma hora. Esses momentos passando aí de dez minutos, pelo menos, de forma contínua. Iniciar o quanto antes, como eu sempre falo, nunca é tarde para começar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre-se que essa fala, esse tema, não é apenas para o idoso. Se você fica mais do que uma hora sentado, pegue esses momentos, quebre no meio, fazendo aí dez minutos de atividade física. Continua, depois volta para o seu momento de comportamento sedentário, caso seja necessário, no caso de trabalho, de estudo. E leve essa informação para o máximo de pessoas que você puder. Assim a gente terá uma população mais saudável, mais ativa com menos comportamento sedentário. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para ajudar, comenta, deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua opinião, a sua crítica, para que a gente possa sempre melhorar. Um grande abraço, até mais!